Quem tá de frente é o proibidão do rir, tem que respeitar Ultimamente sua porrada erva tá aliviando Sinto falta de vários mano Que comigo não está Foi vários que perderam a vida pelo nosso comando Cheio de ódio e eu só ando pronto Mochilinha Glock AK Do nada tu tava com o bloco e os cana brudou Tu meteu o carro aqui com o rico Infelizmente os cana te acertou Nós sentimos maior falta na comunidade Do linha de frente que botava chapa quente E morreu trocando pelo comando Nós sentimos maior falta na comunidade Do linha de frente que botava chapa quente E morreu trocando pelo comando Nós sentimos maior falta na comunidade Do linha de frente que botava chapa quente E morreu trocando pelo comando Mas a gente maior falta na comunidade Do linha de frente que botava chapa quente E morreu trocando pelo comando Do linha de frente que botava chapa quente E morreu trocando pelo comando Foi vários que perderam a vida pelo nosso comando Cheio de ódio e eu só ando pronto Mochilinha Glock AK Eu sentimos maior falta na comunidade Do linha de frente que botava chapa quente E morreu trocando pelo comando Nós sentimos maior falta na comunidade Do linha de frente que botava chapa quente Do linha de frente que botava chapa quente E morreu trocando pelo comando Nós sentimos maior falta na comunidade Do linha de frente que botava chapa quente E morreu trocando pelo comando Pelo comando